E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer a segunda parte das linhas de ouro. Eu vejo que tem muita gente me perguntando, tem muita gente ansiosa me perguntando e também quero falar sobre outro fato que é muito importante, sobre pessoas que têm medo de operar, que já perderam dinheiro e elas têm medo de ir lá e clicar. Então o que acontece? A gente, eu no meu caso, muita gente vem conversar comigo no meu Instagram e também deixam comentários aí de pessoas que estão perdendo muito dinheiro, que precisam de ajuda. Pessoal, é o seguinte, eu acabo ficando com medo de operar por ver os outros se dando mal. E eu não gosto disso. Parece que da mesma forma eu sempre tive moto, é um exemplo. Eu vejo acidente e eu, nossa, eu fico andando no trânsito com muita cautela, mais devagar, porque medo de acontecer comigo o que acontece com os outros. Ou seja, eu não quero cometer os erros que essas pessoas estão cometendo. Às vezes não é nem erro, às vezes são coisas que acontecem em cima da hora e acaba... Só que mesmo assim, antes de atrapassar uma rua, a gente tem cautela. É a mesma coisa que eu quero trazer para o mercado aqui. Quero trazer cautela, quero trazer ajuda para vocês. Eu sei que tem muita gente precisando. Então eu estou tentando trazer calma, porque assim, eu acabei pegando nesse começo de ano um medo de operar. Eu estou operando com um, dois contratos no máximo, no máximo. É claro, a minha consistência continua, só que eu consegui diminuir meu ganho, que esse não era objetivo. Meu objetivo é crescer e aumentar meus ganhos. Minha meta era R$300, eu estou conseguindo uma meta de R$100, eu não consigo passar disso, porque a mente, nosso psicológico... Então eu quero mostrar para vocês aqui a minha operação. Eu entrei agora há pouco, então deixa eu mostrar para vocês aqui. Então olha só, entrei com um contrato aqui, meu objetivo está lá em cima e como lá em cima é um suporte, ou melhor, uma resistência bem forte, eu vou inverter minha mão. Ou seja, e a cada 150 pontos que está andando no mercado, eu subo meu stop, entendeu? Automaticamente, eu já não fico com esse receio de pensar em perder o que eu já ganhei. Então a cada 150 pontos eu vou subindo meu stop. Meu stop gain, no caso, né? E vamos esperar a movimentação lá em cima. Então enquanto eu rolar a operação aqui, estou operando com um contrato apenas, porque eu estou com receio do mercado. O mercado veio com uma volatilidade bem grande. Um candle de 5 minutos, mais de 500 pontos. Então a gente tem que prestar atenção, tem que ver as figuras gráficas. Ele acabou engolfando ali, também vou explicar. Então vamos falar sobre essas linhas, vamos falar sobre um pouco do meu operacional. Então dá um like aí, ajuda a compartilhar esses vídeos aí com o pessoal que precisa e vamos nessa. Então olha só pessoal, a cada 150 pontos eu levanto o meu stop. A gente dá para ver aqui que está bem direcional, para cima. E qual que é o objetivo lá em cima? O objetivo, como ele está fazendo essa movimentação ampla, a minha ideia é que ele não rompa mais o topo. Só que se ele romper, a gente stopa a operação. Meu objetivo aqui está 100 reais. Então estou indo com poucos contratos. Veja como é possível pessoal. Um contrato, 50 reais já com o contrato. Então vamos esperar a movimentação. A cada 150 aqui eu já subo o meu stop. Quero fechar essa operação aqui, antes do almoço, agora aí para a gente explicar essas linhas. Então olha, está subindo. E aí conforme vai subindo aqui eu vou levantando o stop. Ou seja pessoal, menos contratos, mais ganhos, entrar no lugar certo, pontos certos. É essa tranquilidade que eu quero trazer para vocês. Vamos ver, vamos ver ele encostar lá. Já andou aqui, olha, mais cento e poucos pontos. Olha, já subo o meu stop. Vou subindo. Sempre 150 pontos. Porque eu vejo que às vezes quando o mercado vai voltar, ele ultrapassa e 150, ele resolve cair. Às vezes eu inverto a mão nessa aí, sabe? Então vamos lá. Vamos ver se ele vai segurar nessa região. Vamos mercadinho já. Bata lá em cima. Mais um pouquinho aí pessoal. Já damos uma aula aí sobre as linhas. Vamos lá, vamos lá. Ó, eu acho que ela vai vir bater. E se eu ver que ela está com uma força de alta, aí eu saio da operação. Eu não espero nem ultrapassar 150 pontos. Se eu ver que ela está forte ali, fechou o candle, eu já coloco o meu stop acima desse candle. Porque se ele não for cair, a tendência agora é de alta. Ó, 11h53 já. Então é quase hora de almoçar. Ó. Vamos lá. Então nesses dias aí do começo do ano, eu estou vindo em busca de 100 reais mais ou menos. Porque eu não quero enfiar muito contrato. Eu estou meio com medo do mercado, né? Eu sei que esse medo não é bom, mas é igual eu falei para vocês. As pessoas vêm trazer problemas para mim e eu não estou acostumado com isso. A ideia do meu canal é trazer ensinamento aí, ajudar essa galera que está precisando. E eu vejo que tem muita gente vindo desesperado falar as coisas para mim e isso não é bacana, pessoal. Pegar a experiência dos outros aí. Infelizmente, a gente não é mágico, não tem como pegar na mão e ajudar. Falar, ó, vamos fazer isso a partir de hoje. Então, eu quero trazer um pouco, porque assim, eu estou trabalhando mais com a leitura do mercado. Essas linhas aqui são minha base. As médias, elas me ajudam a me dar a movimentação da direção. Então, elas me mostram a direção. Eu não uso muito elas como base. Ó, pegou. Pegou ainda com delay. Então, vamos esperar. Ó, se ela subir demais ali, dá para fechar o candle. Fechou o candle. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu vou colocar meu stop acima. Ó, se ela cair ali embaixo, para ela fazer a correção, é bonito. Então, aqui é uma boa parte do beriga. O mercado está vindo com força e eu vou deixar meu stop um tique acima aqui, ó. Então, eu deixei um tique acima. Se ele pegar, ele pegou. Eu já estou com meio sem pila ali, mais ou menos. Ó, o objetivo, eu quero que ele desça aqui nas médias, pelo menos. Mas o mercado lá fora está subindo com força. Então, vamos aguardar, hein? Estopou, estopou, pessoal. Poderia sair agora, mas eu estou na operação e eu não vou perder essa descida se ela cair. Então, aqui, a gente... Ela vai nos dar direção se ela romper para cima agora. Se ela cair para dentro da caixa, ela vai... Ó, me estopou. Então, já é meio dia. Vou fazer uma pausa e volto já. Voltando aqui, pessoal. Olha só, o mercado já andou. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele passou, ó... Passou o topo. Ele até deu uma recuada aqui, ó. Só que ele consolidou. Ou seja, aqui eu não faço mais nada. Então, olha só, o objetivo hoje, agora que eu não vou mais operar, o objetivo hoje é falar sobre as linhas de ouro. Essas linhas de ouro aqui, que está me trazendo uma boa ideia de análise. Tinha aprendido já com outras pessoas essa análise. Um dia eu vou revelar os nomes aí. Tem muita gente que comenta aí sobre algumas pessoas e até agora não acertaram. Mas vamos lá. Olha só, a gente pode ver que o mercado, ele tem uma direção aqui, ó. Uma direção clara. Ou seja, vamos aproveitar o dia de ontem e vamos pegar essa linha. Deixa eu colocar aqui, ó, para mostrar melhor para vocês. Gráfico de 5 minutos. Ultimamente eu estou usando mais o gráfico do que 5 minutos. Mas também uso 10, que ele também dá bons movimentos. Olha só. A gente tem um ponto aqui embaixo, um fundo bem perfeito aqui, ó. Pegamos esse fundo. Linhas tocando, linha, 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 ó. Isso aqui a gente consegue ver claramente os fundos, ó. E aqui a gente liga no topo também anterior. Do dia que estamos. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó. Fazer um ajuste fino. Vamos tentar seguir, fazer um ajuste fino aqui dessas linhas. Ó. Então, ó. Peguei aqui. Peguei aqui. Peguei aqui e aqui. A gente tem vários pontos aqui que são bastante consideráveis. E... Vamos lá. Ó, deixamos certinho na linha ali. O que a gente faz? Propriedades. Linha. Vamos pegar uma linha azul aqui de sempre. Vamos colocar a espessura maior. Espessura 2 nos ambos. Então, olha só. A gente pode ver uma direção exata. Olha só. Uma direção exata aqui, ó. Ela não tem erro. A gente até poderia fazer uma outra direção aqui, ó. Peguei dois fundos. Só que eu tento trabalhar dentro de um dia. Eu trabalho dentro de um dia, ó. A gente tem uma direção real de um dia aqui. A gente pega esse dia. Essa direção. E daí, o que... Olha só. A gente já começa a ver os pontos certeiros aqui, ó. Na linha de 50%. Então, ela bateu, subiu e veio trabalhando em cima da linha de 50%. Foi pra baixo. Como ela não nos deu a venda aqui, ó. Ela não deu. Porque ela não rompeu. Ó, ela não conseguiu romper. O que aconteceu? Ela subiu. Então, ela foi buscar a linha lá em cima. E depois ficou brigando nessa região. Ela veio, buscou o pontinho aqui da linha. Ficou trabalhando em cima. Perdeu essa região. E caiu. O que a gente faz aqui a hora que a gente não tem mais linha pra baixo? A gente duplica. Tá ok. Duplicamos aqui. Então, ó. Hoje a gente já começou numa movimentação de alta. Bem bacana. Então, ela trabalhou um pouco em cima. Resolveu cair. Ela ficou brigando aqui, ó. Nesse 50%. Resolveu cair. A partir do momento. Olha só. A partir do momento que deu uma rompida aqui, ó. Aqui eu resolvi fazer uma venda. Olha só o mercado subindo. Que eu resolvi fazer uma venda pra ir buscar nesse ponto aqui, ó. Aí eu vi que o mercado ia começar a voltar. Aí eu, com medo e mão da alface, o que a gente faz? Sai do mercado. Mas poderia ter vindo buscar esse ponto aqui, ó. Com o contrato, imagina. Imagina se estivesse com 100. Aí é assim. Mostrei pra vocês a operação aqui agora há pouco. Que subiu e eu estopei aqui. Fiz a reversão. Então, agora o mercado tá consolidado nessa caixinha aqui. O que que ele pode fazer aqui? E buscar a próxima caixinha. E olha só. O que que a gente faz aqui? Duplica pros próximos dias. Se ele vai cair ou não vai. E aí, o que que a gente vai fazendo, pessoal? A gente vai calibrando. Caso vocês queiram treinar, vão no dia anterior. Comece a fazer. Vão nos dias atrás. E comecem a fazer. Aqui, ó. Vou duplicar aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, ó. Olha só que bacana. Fica trabalhando embaixo dessa linha. Então, a gente consegue ver um ângulo. Muitas pessoas me perguntam. Ah, mas a quantos graus esse ângulo? Isso daí é de acordo com o mercado. Mas, as linhas funcionam. Isso daí a gente sabe que funciona. Tanto que a gente opera em cima delas. Muita gente opera em cima delas. Então, a gente pode ver, ó. Trabalhando em cima. Então, o que que a gente faz? Vamos sempre duplicando e trazendo essas linhas. Vocês podem pegar qualquer dia. Trazer pra trás. Trazer pra frente. Alguém ficou com dúvida? De como você cria essas linhas. A gente tem... Eu sempre pego vários pontos, ó. São vários pontos, ó. Aqui. 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 Ó. Ela subiu e resolveu romper aqui. Então, esses pontos aqui são bem importantes. Olha, ele tentou romper aqui. Não conseguiu. Caiu. Foi pra próxima linha. Ele tentou subir aqui, ó. Ficou trabalhando em cima. Tentou romper. Então, ele tá brigando aqui nessa casa. Então, o que eu quero dizer pra vocês, pessoal. Ter medo é normal. Muitos grandes do mercado aí. Muita gente aí que eu conheço do mercado, que às vezes a gente acompanha, eles perdem um dia, eles já vão com mais receio no outro. Então, isso daí é uma coisa normal, natural de um trader. É o que eu falo pra vocês. Vamos operar com menos contratos, ganha mais. Nem que seja pouquinho, mas vamos manter o negócio constante. Eu finalizei meu ano bacana. Quero começar o ano legal pra gente pegar mais confiança. Beleza? Se alguém quiser aí, deixa o seu comentário aí. Faça pergunta. Dá um like aí. Vamos ajudar a compartilhar. Vamos ajudar a trazer boa informação. E fala, ó. Trader que está perdendo. Cara, é possível a gente ganhar sim. Eu estava desacreditado por uns dois anos perdendo direto. Estava desacreditado. E comecei a me sentir mais aliviado sabendo que a gente pode operar com menos, ganhar mais. Infelizmente, eu já digo pra vocês assim. Vim de dois anos com perdas absurdas. Com o qual eu nunca imaginei que ia perder grana assim, dessa forma. E tive já um ano maravilhoso. Eu creio que em pouco tempo eu consigo abater meu prejuízo. E depois é só lucro, pessoal. Então, eu digo pra vocês. É possível. Acreditem no mercado. Eu estou criando um projeto em busca dos 100 mil reais. Então, eu quero trazer esse projeto aí pra vocês aí. Porque é aquela coisa. Muita gente fala, ah. Dá pra viver só de trader. Até dá, pessoal. Se você tiver uma boa cabeça. Mas como eu estou com um monte de projetos. Eu estou com um monte de ideias. Não só envolvendo trader. Mas sim, meus hobbies, meus sonhos. Coisas que eu sempre sonhei fazer. Ou seja, a gente acaba implementando várias coisas na sua vida. Com o qual você começa a trazer vários rendimentos. Então, eu... Ó. Tocou o nosso topo lá em cima. Deixa eu aumentar aqui, ó. Ó. Buscou o topo. Aqui ele pode vir fazer uma correção. Ou, o que ele faz aqui, ó. Ó. Tá brigando. Tá brigando certinho nesse ponto aqui, ó. Aí, ele pode vir e buscar o próximo ponto aqui, ó. Faz uma correção. E tchau pra cima novamente. Então, são padrões. Eu não consigo ler os padrões dos quêndos. Mas eu consigo trabalhar com os padrões. Se ele teve essa movimentação, ele pode dar essa movimentação pra cima. Entendeu, pessoal? Então, é isso que eu quero trazer de ensinamento pra vocês aí. São coisas que muitos traders, eles escondem. E que a gente consegue aí transmitir pra vocês aí. Eu quero trazer muita coisa bacana aí pra vocês verem como que funciona esse tipo de mercado. Então, assim. Eu quero trazer um projeto pra vocês aí nessa semana. Em busca dos 100 mil reais. A partir do momento que a gente tiver esse objetivo de 100 mil reais. E ver que consegue mais. A gente vai em busca de um milhão. Sim, é fácil, pessoal. E não pense que o trader, esses traders que vêm de curso aí, que falam que dá pra viver de trader, só de trader, vivem só de trader. Eles não vivem só de trader. Eles vivem de cursos. Eles vivem com outras fontes de renda. É longo prazo. Então, pessoal. Vocês não fiquem pensando. Ah, eu vou viver de trader. É possível viver de trader. Até, igual eu falei pra vocês, cabeçamente. Mas, o que eu digo também, ó. Ele pode subir aqui de uma vez. Ele já tá no 50% aqui dessa alta aí. E finalizando aqui. Então, aguardem, pessoal, que eu vou trazer aí. A gente pode crescer junto nessa aí. Vamos crescer junto aí. Se você tem emendas, se você tem hobbies, se você tem qualquer coisa. Comece a trazer pra tua vida. Comece a incrementar a sua vida. E crescer junto com outras ideias também. Porque, a partir do momento que você tirar a pressão que você precisa ganhar no trader. Você vai vencer sua vida. Beleza? Tamo junto nessa aí. Até logo. Tentre bucks fora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 저녁. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.